Foi por volta das 20 horas e 24 minutos que esse acidente foi registrado no cruzamento das ruas Itapuã e Arariboia, na altura do bairro La Salle, em Pato Branco. Colidiram um Ford Ka e um Jeep Compass. Com a batida, a condutora do Ford Ka acabou ficando ferida. Ela foi socorrida pelos profissionais do SAMU, sendo encaminhada para unidade de pronto atendimento, 24 horas de Pato Branco. No Jeep, nenhuma pessoa se feriu.